Já refugia a glória eterna de Jesus, o rei dos seis Prévios reinos deste mundo seguirão as suas leis Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez Vencendo vem Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo vem Jesus O clarique chama os crentes, a batalha já suou Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou O inimigo em retirada, seu furor patenteou Vencendo vem Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo vem Jesus Eis quem glória refugente sobre as nuvens descerá Eis quem glória refugente sobre as nuvens descerá E santidade toda a terra e santidade toda a terra e gerar Vencendo vem Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo vem Jesus E por fim entronizado as nações ao te julgar Novos, grandes e pequenos os juros ao te encararar E os servidos triunfantes em fulgor ao te cantar Vencendo vem Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo vem Jesus Vencendo vem Jesus Vencendo vem Jesus Vencendo vem Jesus Vencendo vem Jesus